Go, go, go Mexeu com a DJ, leva de várias direção Eu não quero beat, meu telefone Só se pronto, eu não tenho tempo Pra uma fã, não sem falação A minha blake fala tua história Tipo uma animação Ela que sem mim apete, sente uma ação Olha pro meu brilho, refletindo a sua visão Ela pergunta se eu sou assim, eu falo não Eu curto só a rima, mas não vejo progressão Vocês são meus filhos, mano, eu vejo imitação Eu não quero beat, por isso eu sou desproteção Ela não pode ser, eu tô chapado com a ação Digito, descarrega, cê vê um lame protestando Tanto a de mim, as drogas não tão compensando Eu não quis roupa, só me lotando conversando Eles querem ver meu fim, mas eu tô começando Glocks, Jameis, Devil May Cry Fumei um óculos no drive-by Se mirar em mim, melhor não acertar Cê não vai querer ficar sem pai Amo vai dia sem figura paterna Meu mano atira e fura sua perna Essa bala é da pura, mano, sua testa Fudeu, DJ pulou na festa Puxou com a DJ, leva de várias direção Eu não quero beat, no meu telefone, só cifrão Eu não tenho tempo pra uma fã, não sei falação A minha blick fala, tua história é tipo animação Ela que sem mim, aperte sem estimação Eu não quero foi a dizer Tchau, tchau.